Sempre charmosa, você não se deixa Contigo vira o porta, você me fecha O tempo passa, mas você tá sempre linda Olha o teu segredo, me fala ainda Onde você passa, todo mundo fala Essa dama é mesmo bala Sempre limpa, bem apresentada Cabelo em dia, unhas bem tratadas Pele de macia, toda fofinha Corpo de saída, tipo novinha Sempre elegante, manequim Como é que fazes para se manter assim? Cada vez mais bonita essa mulher Até parece que não tem filho, não tô a entender Oh, não, não, não Fecha-te sempre em dia, só tô lhe ver O tempo passa, mas parece que não tá envelhecendo Oh, não, não é sempre top, 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 top Até parece que não tens filhos Quanto mais tempo, mais tens brilho E quando eu te vejo estrelho Vem ser minha mamãe, te puxa o meu gatilho Olha só, mãe grande Parece, não vinha Dá carga nessas miúdas Mãe de três filhos, mas sempre em dia Tá bem conservada, depois dorme na geleira Essas moças não lhe assustam, são poeiras Sempre boa, azuda, charmosa, cheirosa Vemos já com filho, continuo a gira gostosa Está cada vez mais bonita essa mulher Até parece que não tem filho, não tô a entender Oh, não, não, não Fecha-te sempre em dia, só tô a lhe ver Só tô a lhe ver O tempo passa, mas parece que não tá envelhecendo Oh, não, não, não é sempre top, 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 top Ela tá sempre top, 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 top Ah, Selma, a mulher se diz falar, essa já tem um filho Você diz não, você duvida, pode falar O problema, Yannick, é que às vezes nem tem som Mas tá uma da carga nessas novinhas porra Essa música vai por todas as mulheres que já tem filho Mas ainda continuam em forma Está cada vez mais bonita essa mulher Tá bem boa, ó Até parece que não tem filho, não tô a entender Oh, não, não, não Fecha-te sempre em dia, só tô a lhe ver Só tô a lhe ver O tempo passa, mas parece que não tá envelhecendo Oh, não, continua sempre top, 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 top Top, 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 top Tchau.